e boa tarde meus amores tudo bem com vocês gente eu tava vendo aqui um vídeo aí de uma sensitiva né que disse que vai morrer uma pessoa na família camargo aí né eles vão ficar praticamente sem chão né aí gente é assim do jeito que a sensitiva falou né a gente já imagina de quem é né porque é a única pessoa que deixa ele sem chão né que eu creio que vai deixar ele sem chão né que vai abalar a família né então gente é às vezes a morte chega na casa de uma pessoa se não porque a pessoa já tem que ir mas sim porque a pessoa tem que aprender a viver às vezes ela não aprende por bem então ela vai ter que aprender por mal perdendo aquilo que você mais gosta né às vezes a pessoa não acorda né é igual eu falo gente essa família camargo é o zezé ele tem tudo para viver bem tudo porque ele tem dinheiro para comprar o que ele quiser no mundo que ele quiser ele tem dinheiro para comprar mas ele é infeliz ele tem dinheiro mas não tem felicidade né primeiro arrumar uma mulher uma quenga dentro do cabaré que a gente sabe muito bem que essa que essa quenga é do cabaré né fez o que tirou até foto ela dançando mostrando a bunda pra ele né e ele gosta de meia sem vergonha deu certinho né então gente é a única maneira né desse povo é esse cair em si né cair em si e e e e e parar né de ficar desejando mal para os outros porque a família camargo eles é eu não sei que que diabo que acontece gente que eles atacam a zilu né parece que eles não queria que a zilu vivesse nesse mundo parece que eles queria que a zilu sumisse morresse alguma coisa assim sabe esse povo tem dinheiro mas eles é infeliz quer dizer que eles são uma pessoa as pessoas infelizes umas pessoas que brigam fala mal dos outros não paga os outros gente é incrível é tem tudo mas não tem nada é tem tudo mas não tem nada uma amante ainda eu vou falar uma coisa pra vocês não sei eu não sei quando é que essa essa tia zona aí essa intrigueira aí essa causadora de de coisa de ruim da família ela que é causadora do inferno da família né então eu não sei se vale a pena essa amante ela fazer tudo isso que ela tá fazendo eu não sei se vale a pena você ter dinheiro você entrar numa família pra ter dinheiro que ela entrou pra ter dinheiro né ela entrou pra ter dinheiro né então não sei se vale a pena entrar né pra ver pra ter dinheiro aí e ficar fazendo tudo que ela tá fazendo a graciele ela traiu ela roubou ela quase matou né é ela hoje fica rindo da zilu junto com a irmã do zezé né com a irmã do zezé lá pra poder curtir né é curtir né as coisas as coisas de ruim do mal essa tal de luciélia aí também é uma é um tipo de pessoa que ela não é ninguém ela é transparente né ela não faz nada mas na hora que a família dela ataca alguém ela vai lá e curte pensa nossa pensa se uma pessoa dessa é feliz fala pra mim se uma pessoa dessa tem felicidade a pessoa dessa não é feliz não ela vai lá e curte todas as coisas de ruim que a família dela pronta faz ela vai lá e curte pensa tanto que essa luciélia é do mal tanto que essa luciélia é infeliz essa família é toda infeliz mas também né a família tá toda amaldiçoada toda vocês vêem que acaba um trem e começa outro só pra vocês tem ideia acaba um trem e começa outro pra vocês tem uma ideia então não foi só essa cientificativa que falou isso pra mim não tem mais gente que falou isso pra mim viu vai dar uma amostra na família aí pra dar uma acalmada né usando esse povo pra ver se esse povo larga a zilu em paz pra ver se esse povo larga de mexer com a zilu né e disse também que quando essa pessoa morrer que essa pessoa aí é todas as duas sensitivas falou pra mim a mesma coisa do mesmo tanto isso vai ser em breve tá que hora que essa pessoa morrer diz que o Zezé vai ficar muito sem chão o que que vai acontecer ele vai ficar sem chão perde dinheiro perde noção né que é a única pessoa né que não sei gente vai perder vai ficar sem chão não sei o que vai ser não só sei que essa família gente ela tá indo pro buraco abaixo é um povo maldiçoado é um povo que não vale nada é um povo que acusa a zilu agora esse negócio do Zezé ter tramado com o Hélito pra fazer pra xingar a zilu a zilu doente mais uma maldição pra vida deles mais uma tá você e essa família aí você pode ter certeza daqui a pouco eles começam capotar carro bater carro cair de avião vocês vão ver umas pessoas a mão suada igual esse Zezé igual esse Hélito com esse cadeirudo aí igual essa Luciele aí ô povinho do mal viu ô povinho infeliz esse povo parece que tudo que eles fazem eles não acham nada bom tá amarrado eu ter uma pessoa dessa do meu lado Deus me livre eu não quero nem não é bom nem ser vizinho dessa família essa família é amaldiçoada mesmo sabe e essa pessoa morrendo também o Zezé vai ficar muito tempo descabriado vai ficar muito tempo descabriado sabe por quê? vai saber que morreu também e portanto ver a vida dos outros viver a vida dos outros xingar os outros não olhar pra quem tá dentro de casa né isso acontece direto quando as pessoas fazem esse tipo de coisa então é ele ixi se vocês vejam olha eu vou falar pra vocês se vocês soubessem o tanto de lapada que vai acontecer na vida desses camargos daqui pra frente viu vai chegar uma hora que vai ter gente aí que vai separar porque não vai aguentar ficar do lado de gente ranzinza parada chata né e sem educação e magoada nada dá bem né vai virar uma bagunça família Camarga aí uns vai separar outros vai parar na vai parar na rua tem uma que vai ser vai ser mendiga que vai andar pelo pelo mundo né nas estradas não vai ser mendiga vai andar com o saco nas costas viu essa aí eu vou falar pra vocês vou adivinhar viu essa Graciela aí ó ela é tão ruim tão infeliz e a sensitiva falou que ela vai andar ela vai ser andarina ela vai andar nas estradas com o saco nas costas ela vai ficar no ruim mesmo vai fizeram a macumba pra ela fizeram a macumba pra ela botaram o nome dela nas estradas foi pôr nas encruziadas da estrada cada estrada eles botavam o nome dela com guindê comida dinheiro tudo pra que ela passa a cabo o resto da vida dela nas estradas andando pra lá e pra cá pensou? nossa sim adeus gente até o próximo vídeo viu eu vou adeus e aí eu vou adeus